A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, maradal, melhor que há! SP, o combustível que te leva do comum ao especial! Preservativos Blotex, Atitude Essex e Pitu! Viva a resenha, se beber não dirija! Moção, aí dentro! Lá 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 lá, Moção está no ar! A puleagem vai começar! Lá 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 lá! Com alegria no coração! Eu tô ligado na hora do Moção! É hoje que a Gata Mia! Começando a fuleira, já a partir de agora não saia nem pulsaia uma cocada! Já sabe, o programa tá potência! O programa tá só humilha pipoca! O que é? Pra você que tá no espelho vendo qual brusinha combina mais com suas olheiras! Começando, cê pode participar aqui, cê tem voz, cê tem vez! Cê pode reclamar no profundo, Moção! Cê pode também participar do Moção Responde! Participe, tem alô do Zap! Alô só pra você, sob medida! Mande seu alô, grave aí! Alô é 85... 9984-6969! É, e hoje tá estreando mais uma filiada na maior rede de rádio de humor do Brasil! Sejam bem-vindos todos em Márcelor! Estamos de volta! Alô, Pajussar FM! É, e a capital, é a Lagoana, abraçando o Flávio Lécio Potência! Flávio Jatobal, homem que nunca morreu, nem tem inveja de quem morre! Toda a equipe da rádio Pajussar FM, vice da liderança! Estamos de volta, saudade monstra, minha cara! Hoje também mais uma filiada na maior rede de humor, que mais cresce! Alô, alô todos em Barra de Guabiraba, Planabuco! Sejam bem-vindos todos aqui, ouvindo pela nova Barra FM! Alô, Claudemir Batista! Ele que é mais forte que o sutiã de Jojo Tadinho! Lembrando, tá ouvindo nós? Marque aí, arroba Moção ao vivo, não é isso, Catranho? É verdade, quer ficar famoso? Filma você escutando o programa e manda pro Moção! Chama! Zap Zap do Moção! Zap Zap, é hora que você manda aí seu alô e eu mando assim, sob medida pra tu! Vai, chama! Aí, Moção, aqui é Célio de Maragogi! Manda um alô aí pra o povo aqui de Maragogi! Capital da Costa Dourada, Alagoas! Chama a minha potência, aquele abraço! Ele que é a traça que comeu a carteira de trabalho de um preguiçoso! Oi Moção, boa tarde! Aqui é a Gleidinha de Alagoas, Pernambuco! Queria que você mandasse um alô pra meu esposo Ivan, que é todo mundo e aos meus filhos Gleice, Ingrid e Ibodo! Sou sua fã, escuto você direto! Obrigado, sua príncipa! Abraço na sua família, obrigado pela audiência! Ela que é coach de fofoqueira e é personal de briga de vizinho, olha! Enche, mano! Tchau, uau, 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 almoção! O fenômeno está no ar! Na cama, comoção! A ouvinte Sabrina Carla de Recife pergunta Como fazer sexo com segurança? Sabrina, sua príncipa, é fácil! Muita gente vai dizer que é só ficar com segurança da balada! Ou então, namorar dentro de um carro forte, que aí é sexo seguro! Essa conversa, sexo com segurança é só com as camisinhas e blowpacks! Ah, isso sim! Oi, todo mundo fala sobre a importância da camisinha pra sua segurança! Mas pouca gente fala como é que ela pode melhorar a sua relação! E é sobre isso que eu vou falar aqui todo dia! Ah, eu vi vantagem! Oi, você já experimentou uma camisinha com sabor de morango com chocolate? Ou uma camisinha com textura? Ou uma camisinha 40% mais fina que as tradicionais? Então experimente blowpacks! Blowtex! Nossa! As camisinhas da Blowtex são todas pensadas pra tornar sua relação muito mais gostosa e divertida! Mas sem abrir mão da segurança! Verdade! Experimente blowpacks! Vai mudar sua relação com a camisinha! Blowtex! A atitude é sexo! Função Notícias! Notícia para você ficar bem informado é agora! Chegando a cunha com a traia! Padre Fábio de Melo ensina! Devemos amar e não odiar o próximo! Ah, eu vou bem perder meu tempo odiando os outros! Eu tenho muita série pra assistir! Luan Santana afirma que já sabe seus planos para o futuro! Eu também sou o meu! A maioria dos meus planos começa com a frase Quando eu ficar rico? Eu vou ficar aí que eu vou fazer isso! Eu vou ficar aí que eu vou fazer isso! Moção Responde! Bonitou a pergunta? Eu respondo na hora! Feito o caldo de cana! Pode ser de noite, de madrugada, de bandas bonitas, de doenças à tarde, de boa tarde! Chama na hora que quiser! Mande aí grave! Um áudio 855-DDD! 9984-6969! Vamos ver as perguntas que estão chegando! Vai! Chama! Eu tenho uma reclamação pra fazer, cara, da minha senhoria lá, da onde eu moro! Pô, eu tava lá comendo uma morada de boa, no bem bom, fazendo amor gostoso! De repente, pá! Comecei a estourar uma bomba lá, cara, no quintal! Eu acho que ela ouviu alguma coisa! E acho que ela se incomodou, né, com os barulhos, eu acho! Cara, foi ter uma reclamação aí, né? Eu mais privacidade aí, por favor! Pô, mago! Tu, 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 assim, tu tem que fazer esse negócio pra ela se acostumar! Antes de tu praticar o acasalamento, tu, tu, pra ela entrar no clima, né? Assim, aí tu coloca um filminho do Rambo! Tá entendendo? No instante, tua namorada se acostuma com o estouro de bomba! Tá isso! Pegue com força! E agora, ei, tem jeito que fica bonito em três tipos de foto! De longe, de costa e no escuro! Não vou ouvir, não! É engana! Vai confiar em quem? Ora, nos postos SP! Na hora de abastecer todo dia, eu falo aqui, eu sou o asas! Só abasteça nos postos SP! Lá tem a melhor gasolina do Brasil! O melhor combustível! Test tag aprovado! Pode confiar! Abasteça, deixa o taco aí! Com a diferença, o motor fica quinino! Você viaja tranquilo porque tem segurança! Saúde no motor do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão! Tá no melhor combustível! Passe lá! Abasteça nos postos SP! Confiança em todo lugar! Eu vejo da partilha, eu vou dizer. Eu não quero... Eu amo do stã, mas eu moito... Eu não quero... Eu não pedi, tia-te! Diz que não precisa de uma cumba maior do que a inveja! Olha aí! Alô? Eu queria falar com a Dona Dilma! Quem aí tá falando? Opa amiga, é sobre os trabalhos que ela faz, eu queria conversar com ela. Que trabalho? Eu não estou sabendo de qual trabalho você está se referindo não, meu amigo. Eu sei os trabalhos que faz rinsquinhas, que desfaz, que mexe com galinha. Não é granja não, sabe? Mas é uns trabalhos com galinha. Não, mas não existe trabalho dessa natureza não, compadre. Aí como é o pagamento? É quando a pessoa voltar a gente paga, é? Alô? Opa, Dona Vilma? Quem está falando? Dona Vilma, quem me indicou a ligar para a senhora foi para agradar. Ele disse que a senhora fazia uns trabalhos bem feitos, não era? Oxente, que coisa é essa? Aí eu queria trazer uma pessoa de volta em 24 horas para vir aqui em casa e me dar um banho. E essa pessoa era você. Mas vai se enxergar, caba safado. Você quer que eu denuncie você para a polícia? Seu cachorro. Tenha vergonha na sua cara, deixa ela incomodando os outros. Alô? Ei, Dilma, pega aqui para ver se eu estou carregado. Meu amigo, se você não tem o que fazer, vai se lascar, viu? Tu tem gosto. Se você não achou um macho ainda que... Que... Seu... Põe... Põe... Procure o que fazer. Deixa sua bandidagem, viu? Que eu não gosto dessa frescura não, viu? Aqui é coisa de respeito, né? Para... Não está com fuleiras não. Põe... Vamos parar com essa palhaçada, hein? Que é o melhor que você faz, tá bom? Tu tem o corpo fechado, mas aberto para outras coisas, né? Vai tomar no seu c... Para encher seu c... Para encher seu c... Para encher seu viado. É disso mesmo que entra aí. Tô rindo aí, ó. Isso é incrível. Eu tô ligado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Procon do Moção. É hora de reclamação. Mande a sua grave aí. Grave agora. Mande aqui pro... Meusapps 85DDD. 9984-6969. Vamos resolver bronca agora. Vamos ver os áudios que estão chegando. Moção aqui, eu risonei ele, senhor Rubim. O meu marido tá querendo... Ficar com outra mulher e comigo. O que é que eu faço? Eu o amo. Olha, como foi que ela disse aí, Catraia? Meu marido quer ficar com outro e comigo. E eu o amo. No final. Filho, tu não sabe de nada. Esse teu marido também quer ficar até com minha sogra. E só por esse favor que ele me faz, eu o amo também. Aqui é o Maurício, de Pirituba. Minha reclamação é que eu tenho que pagar pensão todo mês. E é pra cinco filhos, viu? Eita, nós. Lasqueira, hein? Pensa só. Sobra nada. Potências, tu tem que fazer uma revisão dessa pensão. Que os números não tão batendo, não. Tu disse que tem cinco filhos, mas segundo o Datafolha, segundo a PM, tu só tem dois. Mas de acordo... Mas de acordo com o levantamento feito pela vizinhança, nenhum é teu. Olha aí, galera. Que são notícias. Mais notícias relevantes para animar seu dia. A cunha, Catraia. Ai, para Ludmila, o importante é tratar todas as pessoas da mesma forma. É, se tem uma coisa que mamãe me ensinou foi isso. Eu não trato ninguém diferente. Eu trato todos igualmente mal. Tudo igual, a mesma forma. Última de hoje, Catraia. Ai, Sabrina Sato revela que sempre acreditou na amizade sincera entre um homem e uma mulher. A piada já tá aí, né? Mas amizade entre homem e mulher é igual a auronstopo. Só a mulher acredita, né? Será, hein? Será? O único plano da sua vida que você sabe que vai dar certo é o plano funerário. Se não deu certo aí, um dia vai dar. É claro. É evidente, né, meu? É potencial. É evidente. O senhor é... O senhor é chegado para a resenha assim, né? Não, Carlinhos. Tudo isso aqui é resenha. O dia fica muito mais leve com resenha, com bom humor. Isso aqui dá valor a resenha. Entra aí no Facebook. Eu sei que você entra. Vai lá no Facebook da Pitu. Acompanha a resenha também na internet. Faça parte do moíro da resenha lá. Vai lá no Lariado pra você ver. Facebook.com.br. Pitu. E faça parte. Você também da nação pituzara. Eu vou lhe dar pra nós aí, hein? Ela é muito tabeludo. Ela tem os braços tabeludo. É conhecido como carpete. É uma pessoa que está vendendo cabelo. Tá, tá. A gente está vendendo cabelo. Não, é Laro! É homem ou é mulher? É homem. É mulher, não é mulher. É homem, é mulher. É homem. É mulher, não é mulher. Home, 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 home. Oh, não é Dona Noelia, né? É Me diga uma coisa, Dona Noelia Ah, como é que a senhora tá vendendo cabelo? Não, não vendo cabelo não Mas a senhora vende cabelo no quilo, no metro, como é, hein? Não, não vendo essas coisas não Não tenho cabelo, não tem essas coisas não Mas o cabelo que tem aqui, Dona Noelia Não é da cabeça não É do braço que a senhora ia tirar pra vender Tira da sua mãe, viu? Você não parece um catete, né? Tira da sua mãe Porque você, você liga pra casa Eu sou uma pessoa de bem Eu sou uma mulher de respeito, viu? Carpeto? Que coisa, gente, olha Tá tudo pra lá, tá tudo liso Pegou? Noelia, Carpeto? Olha, mano Obrigado, tá? Alô? Ô, Noelia, ainda tá vendendo cabelo? Pois deve ser um viado que vai me dando um c*** e arrua Carpeto? Pega o do seu pai e de sua mãe e compra e bota, viu? Bem cabeludinho, né? Seu c***, não fique ligando pra cá não, seu c***, pra dizer isso não Seu café Vá tomar num c***, viado Ei, você sabe com quem você tá falando? Eu tô falando com um c*** que ligou pra minha casa que não tem o que fazer, seu c*** Acertou A hora do moção O pernome no estado Zap zap do moção Chama Chama Vai, chama Fala moção Manda um abraço aí pro pessoal aqui, a galera do litoral de São Paulo Manda um abraço pra todo mundo aqui, eu sou o Tiririca Manda um abraço aqui pra turma daqui que todo mundo ouve você aqui direto Bora, Tiririca Deu as cortes, eu passo lhe a perna, um abraço Perna, perna Pra todos do litoral de São Paulo, ele quer mais cumprir do que discurso de gago Bom dia moção, aqui é a Mayara de Carapicuiva Boa Mayara, você é um ponte de sorvete locado de feijão, Maria A mulher que é linda tá chupando limão Moção, forte abraço aí pra você, meu amigo Sou o Tom aqui de Arapiraca Manda um alô aí, tamo ligadinho aí Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, meução Amém, minha portência Vamos embora pra cima, Arapiraca, Lagos Ele que é a massinha argentina que tentou Eva Ixi, mano E a argentina foi Foi, a argentina se é a argentina, né? Bom dia moção, beijão, boa semana Beijão, que louvo Ela que é o no break da raqueca elétrica de Gugu Liberato Pensa no estouro Fala moção, aqui é Sávio Diógenes de Pau dos Ferros Estamos na escuta aqui do seu programa, viu? Valeu, um abraço, do maior valor as suas pegadinhas aí Fora Sérvio, minha potência é o Pau dos Ferros no meu RN O homem mais forte que chulé de soldado Pensa Futuro no pau de risco Boa tarde, moção Olha, eu sou aqui de Caruaru do bairro da Rendeiras Choro, sua príncipa, tá rendendo é muito Ela que abre lata de saguinha com unha de porcelana A mulher que é linda até jogando atrasada no Enem Alô, moção Caio, minha potência Chama na grande Aqui é o Gabriel do Sesc Interlagos E nós estamos ligados aqui na Moção FM Chama na grande Chama, chama Chama, chama Aí está O homem mais enjoado que grávida em loja de perfume E agora que eu vou ligar Chama, chama Vou tirar paz E falando nisso, paz é igual a calcinha Não deixe que qualquer um tire a sua Se você quer ficar em pé, toma um cafezinho maratá Você vê, a hora do café é aquela hora que você anima É aquela hora que você está pensando nas coisas A hora de bater assim um papo A hora do cafezinho é sagrado Seja na empresa, seja em casa No dia a dia tem que ter um cafezinho A linha mais completa do Brasil maratá Tem qualquer sabor Tem do jeito que você quiser Tem ele a vácuo, tem ele descafeinado Superior, tradicional A linha mais completa Produzida com os melhores grãos é maratá Por isso que todo dia eu vou tomar Eu tomo pra acordar Pra trabalhar café maratá O melhor café que é Vou ligar agora pra Jojete Jojete? Não, não Eu vou dizer que ela quer que todo mundo em casa use máscara O que é isso? Porque ela é fraca de feição Será, hein? Chama, chama Chama Alô Opa, Dona Jojete Tudo bem? Tudo bem Dona Jojete Eu tô ligando pra senhora Porque algumas pessoas estão reclamando Porque a senhora só tá andando de máscara Aí pela calçada Tá entendendo? Você, escuta aqui Quem lhe informou, lhe informou muito mal Muito mal Ah, então, Dona Jojete Eu acho o seguinte Já que a senhora não tá usando máscara Então é a cara da senhora mesmo Que a senhora é muito desabonitada A senhora tem uma feição tão fraca É, a sua, a sua E a sua é pior ainda Você foi assim desde que nasceu Ou tá usando máscara? É, você é uma... Safada Eu filha da... Até o neto dela Fica incrível Exatamente A pessoa não usa nem no canal Homem 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 Alô? Eita, pela voz Tu não é feio, não Tu tá pelo avesso Da sua mãe, seu feio Seu cachorro da moleca Ao respeito E seja feio Caba, bandido sem vergonha Eu vou desligar Senão tu vai me matar de susto Sela da... Fica de uma... Opa 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 Mas Injele Tá fiado mesmo Opa Ô bruto Fuleiragem morto É Que é um legal Hollywood fielder Então continua fuleiragem Lá no site Nas redes sociais Vai lá Por aqui É um ca É um dos É um osso Caboço Que é Isso é Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai embora Vai, 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 vai Vai embora Já está na hora, moça